o latino você tá bom platininho bom galera olha só tropa começando aqui mais um vídeo de leste era continuando o vídeo de ontem lembrando que o vídeo tá aqui na descrição do vídeo tá bom o alfa tá agora também no tiktok bem vou deixar o tiktok também aqui na descrição do vídeo corre lá e segue o alfa hoje tem muita notícia boa galera para quem não assistiu o vídeo de ontem aí tropa esse vídeo aqui é continuação tá bom eu encontrei esse parte nossa aqui galera mandou mensagem aqui na rodada de guerra pediu para tirar print essas coisas eu já aproveitei vim aqui tirar um príncipe para ele é com ele trova já doei a câmera ele aqui de volta eu já tô dando liberação no mapa né galera procurando base para raidar é o primeiro dia do servidor ainda é então a gente tá dando liberação automática aqui galera no mapa vou poder achar paz para raidar tá bom já aproveitei que eu gostei do do prato nosso litro bem humilde bem gente boa falei para ti não tô procurando base para raidar aí você para a gente não vai alfa eu também ó tô dando liberação automática procurando base para raidar foi caraca platina você realmente é fã do alfa mesmo né bem tá fazendo exatamente a mesma coisa e outra no mesmo tempo né então vai o seguinte pessoas que eu acabei de achar uma base para raidar aqui vamos raidar junto bem então já fiz a vida com ele aqui tropa já ficou mesmo time abre a gente vai usar o luxo dos dois tá galera no caso o meu e o dele também diz que também tem bomba bomba na base dele então a gente vai usando o luxo dos dois aí né então a gente vai acabar jogando junto sou eu vou ver como é que vai ser aqui na prova tá bom tá aqui se pode ver para de novo e é a gente vai jogar gosto que eu vou chamar ele para jogar junto que ele é do ponto até o final do servidor né a banda E aí E aí e falei só depois vai para frente vou falar mais sobre esse platinozico que troca mas eu gostei muito de jogar com ele viu galera eu acho que vai ter mais vídeo com ele aí viu a obra tinha dormindo aqui ó acordar já acordar na praia né tinha essa vai acordar na praia bem eu falei que não ia mais xingar mas acabei xingando platino né platino de bosta aí platino bom galera eu vou deixar esse loot aqui tropa eu vou fazer sala de cartão que eu tô marcando a sala lá perto da minha base e eu vou correr para lá fazer a sala de cartão enquanto isso o platinozico aqui pode pegar o loot para ele eu acho que ele não vai nem querer levar esse loot aqui tropa porque isso tem muito pouco loot é não vai compensar não galera a gente vai deixar esse loot aqui tropa porque não vai compensar levar né vou deixar essa forja aqui funcionando queimando só o sufuro mesmo depois a gente volta aqui da liberação com o sufuro no cofre né tropa e leva para base mas o resto do loot que não compensa levar não é muito pouco né tropa bom enfim platinovski então galera hoje tem muita notícia boa galera para mim falar para vocês tá bom muita notícia boa mesmo vou deixar o vídeo correndo e vou falando para vocês galera todas essas notícias tá bom lembra um tempo atrás galera esses dias atrás na verdade eu tinha falar para vocês aí é a respeito do de uns contratos né galera galera coisa nova que tá vindo para o canal aí né tropa é tem a parte do tiktok né galera que agora vou começar a usar também o tiktok já era para ter postado já conteúdo lá para vocês tá galera que já foi tudo resolvido essa questão aí de trabalho né galera essas coisas foi tudo resolvido já então agora só falta publicar o conteúdo lá tá bom então já vou começar a postar também essa semana ainda eu quero postar alguma coisa para vocês é e agora também galera como eu tinha falado para você tropa uma outra plataforma também que parecida com o youtube né mais ou menos a mesma coisa do youtube aí que é onde o alfa também tá postando conteúdo e eu começar a usar essa plataforma porém ainda faltava algumas coisas aí de contrato né galera para a gente terminar de resolver tudo essas coisas ainda falta alguma coisa ali galera algumas coisas meio pequena é muito importante então o principal mesmo já foi resolvido né galera que a parte do contato essas coisas assim é parceria então a gente já vai começar a usar essa plataforma também é um prato desgraçado vem aqui pegar meu lute vai tome poxa atira caramba bosta ai eu ia matar o cavaleiro não deu tempo tropa então galera essa outra plataforma aí galera que eu tô falando para vocês que é parecido com o youtube tropa é a coste vita bom vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo galera mas eu vou fazer um vídeo específico é falando sobre essa plataforma aí tá bom até porque uma parte do contrato aí galera eu tenho que fazer um vídeo específico só da sobre a plataforma tá bom ela é uma plataforma galera falar um pouco para vocês sobre ela aí ela é praticamente abama é praticamente aí igual ao youtube tá galera praticamente igual aí só que não tem aquelas regras como tem no youtube tá e assim como você vai assistir o vídeo você consegue ganhar dinheiro também assistindo o vídeo e você também dá dinheiro para o criador de conteúdo quando você dá um like por exemplo seu like vale uma quantidade de dinheiro o seu a sua visualização visualização vale uma quantidade vale um valor é a sua curtida o compartilhamento tudo que você fizer na plataforma ali praticamente você ganha um valor também tanto quando você está assistindo quando você o criador que você está assistindo ali também tá bom enfim eu vou falar como falei para vocês vou fazer um vídeo específico só sobre isso daí tá bom para explicar para vocês certinho como funciona tudo isso daí mas resumindo e basicamente é uma plataforma igual o youtube tá então vou postar os vídeos que eu postar aqui a vez eu posto lá ou às vezes o vídeo que eu postar lá eu não vou postar aqui tá bom mas enfim pra gente nós que outras notícias muito boas onde também estive conversando aí galera com responsáveis galera lá do project ev tropa e eu estive conversando com eles galera a respeito dessa questão da movimentação do personagem tá várias outras coisas vou falar tudo para vocês aqui nesse vídeo tá bom mas principalmente sobre a movimentação do personagem é aquela questão que eu falo para vocês você pula no lei no leste aqui por exemplo você pula você consegue se movimentar aí faz com que você consiga se movimentar rapidamente com o personagem como se fosse um jogo de pc por exemplo né tropa no pc o o pulo quando você pula o personagem você não consegue mover para os lados é igual não é que é igual em outros jogos por aí porém como é um jogo de pc você explodir o jogo de pc como é que eu não morro tropa eu tô em cima da bomba ah pronto agora tem que dar liberação tem que ficar esperando trinta e quarenta segundos depois lá ô meu deus do céu é leste de bug da ferracas né tropa não tem jeito pior que não tem nada aqui invisível não galera ó já aconteceu isso aqui comigo antes mas é porque tinha alguma coisa invisível né ali e ali na onde eu tô fiquei em cima da bomba não tem absolutamente nada galera eu tô literalmente em cima da bomba né vamos ficar em cima da bomba de não ver o que acontece mas acho que vou ter que pular tropa quando a iceberg tem que ficar pulando em cima da bomba não se não consegue morrer bom como eu tava falando pra vocês tá galera então é no last land aqui por exemplo você pula você consegue se mover o personagem isso dá uma sensação de livre galera o personagem livre você consegue se movimentar rápido dá aquele pulo enfim faz aquela movimentação insana na hora do pvp já em outros jogos por aí no jogo de pc por exemplo também é um personagem duro é um personagem que fica duro né galera só que como você joga no pc no teclado no mouse ali você não percebe essa dureza do personagem esse personagem seco né por exemplo no rush no day z por exemplo é da mesma forma quando você pula você não consegue se mover só que quando você joga no mouse no teclado ali é tudo mais rápido então você não percebe isso galera por isso que no last é uma movimentação tão legal tão top de você jogar porque você dá uma sensação quando você de livre né galera é como se você tivesse jogando com o mouse ali ó tão rápido que você consegue se mover com o personagem isso é uma coisa realmente muito boa então foi mandar esse feedback pra eles aí tá bom galera falei com eles sobre isso daí também a respeito também platinovski da medalha tá é conversei com eles também galera a respeito desse negócio de medalha tá pode ser é que no praquê também vai ter esse negócio de medalha tá não sei se vai ter realmente a medalha ou alguma coisa parecida tá trova mas conversei com eles conversando com eles aí trova sobre isso daí também tá bom então em breve vai ter novidade top no proactivo galera novidade top mesmo já tava precisando na verdade né galera faz tempo ó galera tem alguma coisa invisível mesmo aqui ó tem alguma coisa aqui que tá invisível eu já reloguei galera pra ver se aparece mas não aparece tá vendo ó eu fiquei em cima dando bem no meio aqui ó ela não pega ó é como se tivesse alguma coisa liga só que tá invisível né como é que agora tem que dar liberação de novo ó meu deus a platino trouxe mais daí bomba aqui aproveita e fica pulando e eu morro na bomba então vai ter muita novidade boa aí tá galera no proactivo também realmente coisa muito boa mesmo viu tropa os platinovski tá pra ficar online galera eu falei pro platinovski platinovski vamos acelerar porque esses caras vai ficar online a qualquer momento eles devem ter saído no máximo pra tomar banho pra ir jantar fazer alguma coisa e já vão voltar então a gente tem que acelerar pra raidar essa base aqui é perto da bio reserve aqui galera então pode ser que essa base tenha muito loot bom forja pelo menos a gente sabe que tem bastante né galera então pode ser que qualquer coisa aí vai ter loot de qualquer jeito né bastante loot eu vi bastante minério galera eu sempre quando alguém compra minério eu pego e tiro print e coloco lá no mapa né galera pra poder ver aonde que tá esse minério se der perto da minha base eu vou correndo eu sei que tem dois ou três minério que apareceu e foi pra esse lado aqui foi dois ou três minério que apareceu foi desse lado aqui então esse cara que eu acho que andaram comprando minério por aí viu beleza vamos lá eu fui lá na barra buscar escada pra platinova subir junto galera porque senão depois eu tenho que huipar a base inteira né como falei pra você tem que cuidar porque a qualquer momento os cara pode ficar online aqui tá de noite no jogo e tá de noite aqui na vida real também né platinovski então os cara provavelmente sai pra jantar né galera e já volta correndo bora pra gente não acelera bem venha 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 acho que vai faltar mais ele vai buscar mais 10 eu pego mais 20 lá na minha base e vai dar pra terminar é tô falando alguma coisa que tá invisível aqui no meio tem outra coisa também galera que eu conversei com ele a respeito do project ah outra coisa lembrei outra coisa também galera que a gente conversou foi a respeito da ppsh tá que é a primeira arma do jogo galera a respeito da ppsh que é a primeira arma do jogo que acontece quando você entra no jogo em questão de 20 30 quem já é experiente no jogo em questão de 15 minutos você entra no jogo você já consegue uma arma isso é ruim galera acaba atrapalhando bastante isso é bem ruim galera acaba atrapalhando bastante aí quem é iniciante no jogo na tropa quem ainda não tem experiência porque a galera que já é experiente entra no jogo opa quebrou boa gabinel ai caiu então quem já é experiente galera acaba atrapalhando quem tá iniciando o jogo na tropa enfim não tem mais aquela trocação insana galera de arco e flash por exemplo não tem nem serventia mais só tem serventia pra quem é iniciante não sabe jogar ainda o jogo tá iniciando recém no proiectivo né galera então a galera usa arco e flecha mas pra quem já é experiente entra no jogo em questão de 5 minutos já tá de arma né galera é bem e essa base é minha bem isso acaba atrapalhando bastante né galera o início do jogo ali essas coisas assim então atrapalha bastante então eu conversei com eles também galera a respeito disso tá agora vai voltar bom não sei se vai voltar agora né galera foi conversado com eles a respeito disso e a sugestão que eu dei galera é voltar como era antes pra fazer a ppsh que é a primeira arma ali a tons eu vou falar tons tá galera mas é a ppsh primeira arma pra fazer a primeira arma você precisa de um corpo tá como já era antes assim tá tropa só que antes você achava o corpo até na sala verde né então de qualquer forma ficava rápido pra poder fazer arma né tropa então eu dei a sugestão pra eles galera de voltar aquela questão de você precisar de um corpo pra fazer a primeira arma ppsh e esse corpo você só acha na sala amarela tá bom ou seja tem o tempo de você iniciar o servidor pra você chegar no servidor e já fazer uma arma você precisa primeiro fazer uma sala verde pegar o cartão amarela e depois ir fazer a sala amarela pra pegar o corpo né galera e que pode vir ou não vir o corpo dentro da sala amarela a primeira vez que você fizer então tem essa chance também isso acaba dando um tempo né galera de início do servidor então vai todo mundo drop ali de bastão de arco e flecha é igual no leste antigamente galera no leste antigamente também no drop a galera ia toda louca né galera com bastão revolver dava uma guerra do caramba no primeiro drop né galera então todo mundo louco ali pra conseguir a primeira arma só que ninguém conseguia a primeira arma né galera era muito difícil então era uma por essa dificuldade acabava ficando divertido né galera o início do servidor hoje em dia não tem mais graça né você entra no servidor e já toma uma dosada na boca né falar com esse talento aí você vamos falar completo né você toma uma dosada você entra no servidor e acabou de nascer no mapa você já toma uma dosada na boca e sai voando aí lá no ar você morre de novo né o seu corpo sua alma tá voando ali aí você lá no ar morre de novo porque tem um cara voando ali com um cavalo ou com um dragão sei lá o que já acho que é aquilo lá enfim aí você cai no chão aí você cai no chão você entra para debaixo da terra e toma liberação automática né enfim é leste né platina então platinovski vai ter essa questão aí também da arma tá galera falei para eles também conversando sobre essa questão aí e também a questão do drop da medalha tá galera então falei para eles também a respeito desse negócio do drop da medalha que é o que dá uma vantagem não a vantagem não dá uma sensação né galera de você precisar de focar mais ainda no servidor né tropa raidar todo mundo ficar apenas um servidor um clã no mapa aí para poder ir para o drop da medalha né galera para ficar a mesma coisa como se fosse no let o gabinete aqui por exemplo então todo mundo joga pela medalha aí tropa foi acabar de pegar o gabinete e trancar a base e os caras já ficam online tá vendo ó ainda falei platina aqui ó platina tá vendo a questão de um segundo eu tinha perdido a base eu tinha acabado tomando counter raid né os caras iam ficar online não foi dito e feito tropa colocamos o gabinete trancamos a base pronto os caras já ficam online agora eu vou juntar tudo o loot aqui tropa esperei amanhecer um pouquinho já para mostrar para vocês todo o loot aqui tá bom então platinovski como eu falei para vocês galera muita novidade boa tá a questão aí da coste vir tá galera aqui a outra plataforma igual do youtube que eu falei para vocês onde eu vou começar a usar também postar vídeo lá igual eu posso no youtube aqui tá tropa então vai ser praticamente um segundo canal do alfa aí tá bom o terceiro né porque tem dois canal aqui no youtube e agora vai ter esse terceiro canal aí lá na coste vir tá o canal na verdade já foi criado tá galera eu ainda não é eu vou pegar o link lá vou deixar aqui na descrição do vídeo também só que lá também ainda não postei nenhum conteúdo tá tropa ainda falta é postar conteúdo lá tava esperando a respeito dessa questão do contrato essas coisas a gente resolver tudo agora já foi resolvido e também lá no tik tok tá então pode ser que essa semana agora já sai conteúdo nos dois aí é nas duas plataformas bom nas três né no youtube coste vir e também no tik tok viu platinovski bom platinovski aí ó aqui tá todo o loot né olha só 1500 estilo no gabinete agora vamos ver olha aqui ó ó todo de ferro tá vendo ó ó tanto de ferro abastou de pedra é por isso que eu falo ó platino aqui ó vamos ó pra upar pra steel 1850 de steel pra upar pelo gabinete upar até fundação se você upar só as paredes aqui e o teto platinovski você vai gastar o que 1300 de steel no máximo no máximo estourando mas não pra que upar né vamos deixar no gabinete que daí ela segura a raid ó platinovski você não aprende a jogar não platinovski tanto de ferro que tem no gabinete platinovski você upa essa maldita base platinovski upa essa base platinovski você quer tomar raid tudo da hora bem depois fica lá reclamando hein eu não vou mais jogar eu tô cansado de tomar raid eu não cansa de oh platinovski você não pode cansar de tomar raid platinovski você tem que cansar de ser noob platinovski pelo amor de deus bem upa essa maldita base platinovski tá vendo esse steel aqui que você deixou aqui no gabinete pois é agora eu vou usar ele só que não vou usar aqui não vou usar lá na minha base a gente vai deixar o loot aqui galera e eu vamos é eu dei uma sugestão pro platinovski pra gente já fazer a nossa base principal galera então a gente vai fazer a nossa base principal já que agora tem bastante steel a gente para fazer a base principal aquela base bunker né com o gabinete bugado você precisa de bastante steel né tropa que é o que a gente precisava aí então a gente já tem bastante steel agora a gente vai usar o steel que esses platinovski não quis usar agora eu vou usar na minha base principal né galera na nossa base principal aqui eu e o platinovski então a gente já vai lá agora vamos deixar o loot todo guardadinho aí vamos fazer a nossa base principal e vamos carregar o loot todo pra lá tá bom é o pei e o teto ali e o gabinete é o pei a parte do gabinete e o pei e o teto também tá tropa então não tem como eles raidar nós aqui igual nós arraidamos eles tá bom caso tenha algum outro clã por aí bom mas então é isso galera a gente vai fazer a nossa base principal agora vamos escolher um local plane nesse mapa aqui que é um trem meio difícil né platinovski mas vamos escolher o platinovski tá jogando comigo esse aqui ó aí não tem planador coitado acho que eu vou dar uma conta com o planador pra ele vou tropa o platinovski também fica perguntando como é que eu faço pra jogar com você alfa platinovski é só mandar mensagem pro alfa lá no instagram bem só que lembrando platinovski não é qualquer momento ah vamos jogar hoje vamos não é assim também tá platinovski a gente tem que combinar tudo certinho porque geralmente eu fico muito ocupado platinovski jogando algum servidor específico tá que eu tô precisando de gravar algum vídeo que me pedem tá bom então é isso platinovski que o vídeo vai ficando por aqui continua amanhã valeu e fui